Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Edson Maciel em Assembleia de Deus Brasileira em Féu de Vasconcelos Uma breve reflexão esta manhã, segunda-feira, Deus nos deu mais uma semana Vamos juntos caminhar em direção a Nova Jerusalém É a Nova Jerusalém que nos importa, tá bom? Toda e qualquer herança que é a que temos ou tivermos É aqui que se usa, é aqui que se gasta, é aqui que se findará No dia do arrebatamento, que é a esperança da igreja, a parúzia, a volta de Cristo Nada, nada, absolutamente nada daqui levaremos, nem a Jerusalém, esta Jerusalém Esperamos um novo céu e uma nova terra Vestes brancas, um outro corpo, vestes brancas diz respeito a um novo corpo A uma nova constituição, né? Já falamos outras vezes, mas só pra gente relembrar A identidade, a formação de identidade A identidade cristã na Nova Jerusalém No Novos Céus e Nova Terra Será tão grande, tão profunda, tão maravilhosa Que eu, meu nome não será Edson E sequer serei pastor lá Lá eu serei Um salvo, glorificado Tá escrito lá no livro de Apocalipse Que receberíamos, ou receberemos Uma pedrinha E essa pedrinha tem todo um simbolismo do tempo lá Do primeiro século Alguém que era preso e depois era solto Ele recebia uma pedra, etc, enfim E esse símbolo, essa ideia, essa figura É usada por João Diz que lá na Nova Jerusalém Nós teremos uma pedra Cada um dos arrebatados Dos glorificados Terá uma pedrinha E com um nome escrito E qual o nome que estará nela? Só aquele que tiver a pedra Saberá o nome que está ali Só ele conseguirá ler Ou seja, lá eu terei um novo nome Lá eu serei um novo ser Você também quer? Você também quer? Então abandone Abandone todas essas Trabalhe, estude Se forme Forme família Adquira propriedades Tenha uma vida boa aqui Mas não se fie Não se vanglorie Não se cresce Achando que é isso Que é só isso Não pode ser Tá bom? Nova Jerusalém Arrebatamento da igreja É o nosso alvo Está escrito em Isaías 53 Assim Quem creu em nossa pregação E a quem foi revelado O braço do Senhor Porque foi subindo Como um renovo Perante ele Como raiz Numa terra seca Não tinha aparência Nem formosura Olhamos Mas nenhuma beleza Havia que nos agradasse Era desprezado E o mais rejeitado Entre os homens Homens de dores E quem sabe O que é parecer E como um de quem os homens escondem o rosto Era desprezado E dele não fizemos caso Certamente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si E nós o reputávamos Por aflito Ferido de Deus Mas ele foi Transpassado Pelas nossas transgressões E moído Pelas nossas Iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Fomos salados Tem alguns textos bíblicos A gente Tem medo de falar Para estragar a singeleza Beleza E de tão completo que é Mais um pouco Para nossa reflexão Jesus era um homem Como eu e você Olha aqui o que o texto diz Olhávamos para ele Como o aflito de Deus Ou seja É pobre Está sofrendo Porque merece Quem mandou Nascer em Nazaré Não foi assim Que o Sinédrio disse De onde ele é É lá de Nazaré Mas tem alguma coisa boa De repente Você mora no Miguel Badra Aqui na Zona Leste Miguel Badra 1 Miguel Badra 2 O que tem lá em Badra Mora no Marengo Marengo O que tem lá no Marengo De repente você mora Na Vila Margarida Na Vila Jamil Aqui em Ferraduras Concelos Vila Jamil De repente você mora Na Cidade Tiradentes O que tem lá na Cidade Tiradentes Aqui em Guaianazes Vila Holanda 1 Vila Holanda 2 O que tem lá em Guaianazes Ou você mora no Extremo Sul Marcilaque O que tem lá em Marcilaque Ou mora lá para o lado Do Jardim Peri Perialto No Horto Florestal Jardim Princesa Isabel Bairros afastados Esquecidos até Foi assim que Cristo Se manifestou entre nós Como um Como nós Um como a gente Pobre Morador de periferia Igual a gente Não andava de helicóptero Não andava de De cavalo Ou carruagem De luxo Para entrar Para entrar em Jerusalém Na entrada triunfal Ele entrou em um jumentinho Emprestado Para celebrar a última Páscoa E instituir a primeira ceia Foi num quarto Emprestado Para ser enterrado Foi numa tumba Emprestada E daí, pastor Que conversa é essa? É voto de pobreza? Não Pelo contrário Eu estudo Fiz algumas faculdades Trabalho Não é isso que eu estou dizendo O que eu estou dizendo é Quem somos nós Afinal de contas Sou eu Que eu falei Para uns alunos meus Essa semana Ele com uma camiseta Com um nome gigantesco Aqui na frente da marca Ele estampando aquilo Eu falei Nossa, que legal O que significa isso? Provocativo Coisa de professor Ah, isso aqui é a marca tal Eu falei Você que usa A camisa A camiseta Ou a camiseta Usa você? Ele, como assim? Eu falei Ah, sei lá Eu acho que é muito grande A gente não vê você A gente só vê o nome Ah, mas é uma marca famosa Professor Então a camiseta Usa ele Que sai Espero que um dia Ele se conscientize E use uma camiseta Nós somos cristãos Nós somos crentes O Espírito de Deus Habita em nós Somos nós Nós que usamos Deus Ou Deus que nos usa Somos nós Que estamos sujeitos A ação do Espírito Santo Ou nós queremos Submeter o Espírito Santo Às nossas vontades Foi Cristo Que nós usamos Cristo Ou Cristo nos usa Foi eu que morri por Cristo Ou Cristo que morreu Por todos nós Olhávamos para ele E não tinha nada Que nos agradasse Era um baianinho Tanto é que nem foi reconhecido Pelos seus próprios apóstolos Barbudo Cabelo até os ombros O cabelo crescido Do judeu É quando passava Dos ombros Até os ombros Normal Nazireu Enfim Então por que não reconheceram O tempo todo Durante a vida toda O homem barbudo De repente Raspar o seu rosto Quem é esse homem Por isso não foi reconhecido Você é reconhecido Como crente Ou você de repente Aquele que fala como crente E anda como crente Tem roupa de crente Bíblia de crente Mas não é crente Chega de sofrer Chega É hora de transformação real É hora de transformação de fato Mudança interior É aqui dentro Não é aqui fora Não adianta gritar Bravatas Bradar Ir ao monte Ir ao vale Não, nada disso resolve O que resolve É mudança interior Ele levou sobre si As nossas iniquidades Iniquidades são pecadinhos Mentira Fofoca Maledicência Pequenos furtos Falar mal dos outros Deixe Jesus transformar A sua vida Venha conhecer a nossa igreja Assembleia de Deus Brasileiro Em Félio de Vasconcelos Temos uma palavra de Deus Para você Oração Unção com óleo Venha conhecer Assembleia de Deus Brasileiro Em Félio de Vasconcelos Rua Márcia Angélica Lopes Número 121 Vamos orar por você Eu tenho certeza Que Deus vai transformar A sua vida Se você permitir Que ele transforme A sua vida Receba a paz do Senhor Do seu irmão em Cristo Pastor Edson Quer uma palavra Amiga Uma palavra de fé Um aconselhamento pastoral Entre em contato conosco Pelo telefone WhatsApp 1199588 00003 1199588 00003 Pai do Senhor Receba o Pai do Senhor Do seu irmão em Cristo Pastor Edson Que Deus nos dê Uma boa semana de vitória Vitórias em Cristo O Evangelho Puro e simples de Jesus Vamos viver juntos Paz Vamos ver